E aí, galerinha louca do YouTube, aqui é o Calaterrejo J-Hog, e hoje eu vou ensinar como instalar uma screenpack. Mas Calaterrejo J-Hog, o que é uma screenpack? É um negócio onde você pode baixar, onde você pode baixar e utilizar no... Para vocês poderem utilizar no imu, gente. Como assim? Vou ensinar agora? Vou ensinar agora? E se vocês estiverem ouvindo voz de gente chata, de bichinha, não se assustem. Beleza, então vamos. Vou pegar aqui, ó. Eu vou usar a screenpack do Kings of Fight. Ah, não. Não é esse aqui. Bem, eu vou pegar os arquivos do meu outro Moji. Ah, não. Vou baixar a screenpack. Ah, é. Antes da gente começar o tutorial, vou explicar como é que baixa. Esse é um site onde eu uso pra baixar. Tem um monte de site aqui onde a gente se usa pra baixar. Pra baixar. Ah, lembrando que o Calaterrejo J-Hog fui eu mesmo quem fiz. Eu vou ensinar por aquele site que eu passei, o link pra descrição no outro vídeo atrás. Aqui. Vou ensinar a baixar um share daqui. Onde você vai baixar o share? Aqui. Aqui tem vários. Mesmo. Vou baixar o... Ah, o Sonic. Sonic T. Red Hog. Sonic T. Red Hog. Só que não. Tá. Aí como é que vocês vão baixar? Aqui tem os nomes. Da versão do Sonic que você quer. Aí você tem que ler aqui. O nome do autor que fez. O personagem. Vou achar um aqui. Beleza. Vou baixar o... O Neo Sonic. O cara que tá um pouco pesado aqui. Vou baixar um Sonic aqui. Vou baixar esse Sonic. Aí tem as versões. Ah, você clica nesse aqui. Se você... Vou baixar esse aqui. Aí você me lê o nome do criador aqui em cima. Aí você clica aqui. Aí você espera baixar. Aí ele vai abrir outro site. Onde tem mais shares para a Mugen. Né? Tipo, aqui dentro. Onde vocês baixam... Onde vocês clicaram. Se vocês quiserem um Sonic. Aquele Sonic. Ele vai tá aqui na lista. Calma aí. Que tem um Pikachu. Aqui, ó. Aí você clica aqui. Tipo, e se vocês quiserem também podem baixar outro charge daqui. Como eu já tenho esse Sonic no meu... Ah, não. Vou baixar ele. Aí, ó. Aí ele baixou. Ele tá verificando se não tem vírus. Calma, eu vou cortar o vídeo e já volto. Enquanto ele não baixar, eu volto. Bom, pessoal. Voltei. Ele já acabou de ser baixado. Bem, depois que você... Bem, agora que eu ensinei a baixar... Né? Conseguiu baixar? Agora eu vou ensinar a instalar Screenpack. Agora. Onde vocês podem achar Screenpack? Vocês vêm aqui na Google e escrevem... Mugen... Screen... Screen... Pack. Screenpack. Você pode baixar também pelo... Nation. Que lá também tem a do Kings of Fight. Cai. Não, não é Screenpack. Escreve em... Mugen... Na... Ti... Ti... Mugen... Na... Tion... Nation. Ponto. Mugen Nation. Aí vocês ficam aqui. Screenpack. Vocês aqui você só podem baixar do... Kings of Fight. Kings of Fight 2000. Se você não... Aqui os outros... Tem links quebrados. Tipo, todos os links estão quebrados. Aí aqui... Essa aqui é o que eu uso. Do Kings of Fight. Mas vocês podem tirar a sua própria. Talvez eu ensine isso em algum tutorial. Aí, né? Mas vocês ficam aqui. Home page. Aí ele vai abrir um outro site. Aí tá aqui. Site. Assim aqui. ADD1. Se não me engano é isso. É. É isso aqui aqui, ó. Download. Aí pronto. Aí depois... Espera em baixar. Ler bem rápido. Eu vou cortar o vídeo aqui. Quando a gente tiver terminado eu volto. Pronto, pessoal. Voltei. Aí quando vocês terminaram de baixar. Tem esses dois. Mas eu recomendo mais esse. Eu vou deixar esse site no link da descrição. Pra vocês poderem baixar a screen pack. Do Kings of Fight. Aí depois vocês fizeram isso. Tem o char baixado. Tudo certinho. Aí vocês extraem. Ó. Vou baixar. Extraem primeiro. A screen pack do Kings of Fight. Screen pack. Aí aqui. Vocês tem a pasta dentro com off 2. Ah, tá. Pronto. Aí depois. Que vocês fizeram isso. Vocês vêm aqui, ó. Adicione. Vocês selecionam tudo. Vocês vêm aqui. Recortar. Aí agora. Vocês vão dentro da pasta. São imugem. Cai. Esse foi o imugem que eu separei aqui. Só pra poder mostrar o historial. Aí dentro da pasta data. Vocês colam. Por cima. Aí vocês dizem. Sim para todos. Agora vamos testar pra ver se funcionou. Ó. Vocês viram que funcionou. Direitinho. Ó. Vocês viram que ele tá vazio. Ah, por que ele tá vazio? Porque ele é um bobo ali. Por que ele tá vazio? Por que ele tá vazio? Por que? Porque você já alterou a screenpack. Daí. Se vocês quiserem adicionar um share que vocês já adicionaram no seu imugem. Vocês tem que copiar o nome dele. Dele. Aí vocês viram em data. Aí você faz o mesmo esquema. Só que dessa vez. Select. Aí onde tá a new share que nem mer? Onde tá share que nem mer? Você escolhe o nome do... Você escolhe o nome do... Você escolhe o nome do seu personagem. Que vocês querem. Aí vocês escolham. Aí vocês copiam isso aqui. Escopiam isso aqui de cima. Escopia. E cola. Aí vocês não podem esquecer de colocar isso aqui. Aí aqui. Ordem. É a ordem que você vai querer seu personagem. Se você quiser ir na terceira vai ser um chefão. Um boss. Primeira. É o primeiro round que você vai enfrentar ele. O segundo é que você vai enfrentar na segunda partida. Eu vou ensinar agora. O shadow vou colocar na primeira. Aí é que sabe aquele Sonic que eu baixei? Aquele lá. Que eu baixei. Eu vou colocar ele também. Aí eu vou deletar isso aqui já. Que não é muita necessidade de deixar pasta. Aí você verifica sempre. Como ensinou naquele tutorial. Vocês recortam? O personagem? E cola. Aí você vem aqui. Cai pessoal. Vou cortar o vídeo que tem gente que tinha no meu saco. Bom pessoal. Voltei. Agora eu vou colar o personagem. Aí vocês fazem o mesmo esquema. Vocês copiam. Tá, tá. Ah, não salvou? Calma aí. A gente vem aqui. A gente vem aqui. Vocês colam. Deixar o Sonic na... Sonic na ordem 3. Deixa o Sonic na ordem 1. E pronto. Deixa o Sonic na ordem 3. Ah, por isso que eu não coisou. Ah, por isso que eu não coisou. Pronto. Aí vocês já se sacaram o esquema. Vocês deixam ele na... Vocês podem só deixar até a ordem 3 do seu personagem. Qual é, pessoal? Que... Pronto. Ele tá aí, ó. É seu screen pack. Aí vocês podem se divertir. Alterando seus personagens. Desculpem aí o corte, pessoal. Bem, agora vocês podem se divertir. Fazendo seu mood. Adicionando os personagens que você quiser. Ok? Ok. Beleza, pessoal. Kalouto e Regirog falando. Kalouto e Regirog desligando. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Ah, e se vocês gostaram, cliquem em gostei. Adicionem as favoritas e compartilhem no Facebook. Porque isso me ajuda muito. Kalouto e Regirog falando. Kalouto e Regirog desligando. E até o próximo vídeo. Fui, galera.